Oi gente, tudo bom? Hoje a gente veio falar do terceiro Rzinho da sustentabilidade, reciclar. Se você não sabe o que está acontecendo, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você assistir o primeiro dessa série sobre os 5Rs da sustentabilidade que eu estou fazendo junto com outros mais 5 canais maravilhosos aqui no YouTube. O link de todos os canais que estão participando da Collab vão estar aqui sempre no box de descrição para depois que você assistir esse vídeo, você ir lá correndo clicar no canal das meninas para ver o que elas estão compartilhando sobre consumo consciente e sustentabilidade. Bom, a gente já falou de reduzir a quantidade que a gente consome, a gente já falou de maneiras que a gente pode estender o tempo de vida dos produtos que a gente consome e hoje a gente vai falar do pós-uso. Então depois que você já comprou o que você precisava, já usou e já reutilizou tudo que dava para utilizar. Hoje a gente vai falar de descarte, né? O que a gente faz depois que a gente não quer mais esses produtos, especificamente da parte de reciclagem. Se você falar que um produto é reciclável, significa que ele tem capacidade de ser transformado, passar por um processo e ser transformado em outra coisa que vai ser utilizado de novo. Se a gente está falando de um produto reciclado, significa que ele já passou por esse processo de transformação, ele era uma coisa antes e já virou outra. Quando eu penso no meu dia a dia, para eu pensar assim, como que a reciclagem está presente no meu dia a dia, a primeira coisa que me vem na cabeça é a separação do lixo aqui em casa. Eu moro aqui em Toronto e eu percebi já que aqui essa questão da separação do lixo é algo que já está muito impregnado assim na população, é algo muito consciente. Quando você vai nas casas canadenses é algo muito comum a pessoa separar os lixos e geralmente são três lixos. O lixo reciclável, o lixo orgânico e o lixo, lixo que é todo o resto. No primeiro apartamento que eu aluguei aqui em Toronto, ele já veio com um lixinho orgânico da prefeitura de Toronto, da cidade de Toronto, não tem nem essa prefeitura, com um folderzinho explicando o que vai em cada lixo. E eu acho que essa é a parte mais importante, é você se informar e saber exatamente como separar o lixo na sua casa. Então aqui em casa são três lixos, a gente separa tudo que é reciclável, tudo que é orgânico e todo o resto, né, que vai para o lixo. Então aqui é tudo que é para reciclar, esse é o nosso orgânico, que eu uso um saquinho especial para lixo orgânico e esse aqui é o lixo geral, que a gente reaproveita algumas sacolas que de vez em quando param por aqui também, quando vem gente aqui em casa que traz comida ou bebida em sacola, ou às vezes quando a gente está sem alguma coisa, isso acontece ainda, mas a gente reaproveita nesse lixinho aqui. A gente mora num condo, num prédio de apartamentos, cada andar do prédio tem um negocinho de lixo, um quartinho do lixo, que você abre e joga todo o lixo numa tubulação que vai descer até lá na garagem, onde vai estar todo o lixo de todos os andares reunido e o caminhão recolhe de lá de baixo. O desse próprio lixo onde a gente joga é separado em três também, então é algo super comum, é algo super natural. Eu andando já pelos metrôs e ônibus da vida, eu já vi várias propagandas e campanhas do governo mesmo, conscientizando e informando a população sobre isso. Eu já descobri dois sites no metrô, o primeiro é o Waste Wizard, que é um site que você pode ir lá e tirar as suas dúvidas, assim, sei lá, onde eu jogo uma case de câmera antiga, ele vai te dizer qual é o lixo certo pra jogar. Lá também tem detalhadinho o que vai em cada lixo e eles separam assim, o lixo verde, que é o lixo orgânico, o lixo azul, que é o reciclável e o lixo lixo, que é todo o resto. Outro site legal que eu também descobri andando no metrô é o Recycle My Electronics, que é onde você pode pesquisar lugares na sua cidade que você pode descartar lixo eletrônico, né, pilhas, baterias, celulares, computadores, enfim. Outro lugar que eu também já vi que recebe esse lixo eletrônico é a IKEA. Eu já fui em várias IKEAs aqui em Toronto que tem também o lixo de eletrônicos. Então, esse é o primeiro passo, é você se informar e você saber como separar o lixo, aonde vai cada coisa, opções de lugares que você pode levar pra reciclar. E aí eu queria chamar a atenção pra vocês de outra coisa que também faz parte do meu dia a dia cada vez mais, que é a questão das roupas. O que a gente faz com as roupas que a gente não quer mais? No finalzinho do ano passado eu fui numa conferência sobre moda sustentável e eu assisti uma palestra do presidente da Value Village, que é uma das maiores empresas de doações, né, que recebem doações e revendem depois roupas e várias coisas. E uma das coisas que ele chamou a atenção é pra quantidade que a gente tá gerando de lixo, especificamente de tecidos, né. Então ele falou uma estatística que eu vou compartilhar aqui com vocês. Cada família americana gera por ano 13 quilos de roupas, né, de tecidos, de lixo de tecido. Então são 13 quilos por ano por família americana, o que é muita coisa. E aí a gente vai pensar pra onde vai esse lixo. Uma das coisas que ele falou é que você nunca, nunca, nunca pode jogar tecido no lixo. Nem no seu lixo de casa, nem no lixo reciclável, né. Geralmente a gente pensa, poxa, tecido é reciclável, vai pro lixo reciclável. Mas não, ele falou que você nunca pode jogar lixo reciclável, porque todo tecido pode ser reaproveitado, pode ser transformado em outra coisa. E existem várias indústrias diferentes que utilizam esses tecidos. Por exemplo, estofamento usa muito tecido que já foi usado. Tem também muitas indústrias que fazem reciclagem de tecidos. Mas eu queria chamar atenção pra uma coisa aqui, que a reciclagem não pode ser vista como a solução do problema. Ela é só uma estratégia. Porque existem alguns probleminhas nessa questão da reciclagem. Uma delas é que a gente tem que separar as roupas em tecidos naturais e sintéticos. E muitas vezes as nossas roupas são feitas de uma mistura deles. E isso complica um pouquinho na hora de reciclar. Mas é muito bom a gente saber que existe essa opção de reciclar as roupas. Então, por favor, nunca joguem as roupas ou tecidos no lixo. Procurem instituições de caridade pra doar. Procurem locais que recebem especificamente roupas usadas, tecidos que você não quer mais. Eu posso até fazer um vídeo separado só sobre reciclagem. Como é que funciona o processo, se vocês tiverem curiosidade. Comenta aqui embaixo que eu posso super gravar esse vídeo. Eu aprendi muito nessa conferência que eu fui. E aprendi também na minha matéria de sustentabilidade na moda. E posso compartilhar ainda mais com vocês. Mas nesse vídeo eu queria mesmo chamar a atenção de vocês pra essa questão da reciclagem. Pra gente ver como uma estratégia, mas a gente não pensar nela como uma solução. E ser uma desculpa pra você gerar lixos e mais lixos. Então, a gente acaba voltando pro primeiro Rzinho. Que é o R de reduzir. Se a gente aprende tudo isso, a gente reutiliza, a gente recicla e a gente vai ver mais outras coisas que a gente pode fazer. Mas se você não reduzir a quantidade que você consome, de nada adianta, né? Porque uma hora o sistema não aguenta de tanta quantidade de lixo que é. Então vamos sempre pensar em reduzir a quantidade. Pra que a gente possa realmente, de fato, ter essas indústrias e ter essas empresas que estão fazendo certinho. Que estão ajudando a gente, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra mim. E de me contar nos comentários o que é que você faz aí na sua casa que tem a ver com reciclagem. Esqueci de falar alguma coisa? Me conta aqui nos comentários. Se você quiser aprender ainda mais sobre esse assunto e descobrir novas maneiras, novos hábitos. É só clicar nos links que vão estar aqui na descrição pra você ir lá assistir o vídeo das outras meninas, dos outros canais que estão participando dessa collab. Não esquece de deixar o seu comentário por lá também, falando que você veio aqui do canal. Se você não quiser perder os próximos vídeos, é só se inscrever no canal e assinar o sininho pra receber as notificações quando o vídeo novo for ao ar. Eu espero ver vocês aqui no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau!